olá pessoal um abraço para quem acompanha o canal e vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui de uma partida que eu joguei na equipe do silent acho que foi meio dia que rolou hoje e eu consegui vencer um jogador de 2400 é bem raro isso eu já tinha perdido para ele três aqui perdi três partidas para ele já e aqui 2465 aqui em baixo está a quantidade de vitórias e derrotas vamos lá então para analisar essa parte daí é siciliana é 4c5 e aí rolou um grand prix acho que é o nome disso também conhecido como mcdowell ataque mcdowell e aí ele jogou eu joguei f4 e jogou d6 e cavalo f3 cavalo c6 da parte dele e bispo c4 aí ele já imagina que eu vou sacrificar ali e bloqueia com e6 avança agora o peão para f5 e ele avança bloqueando ainda mais o bispo com d5 e agora que eu faço uma jogada uma jogada interessante que lembra um pouco a salada de lascar é para quem não conhece eu vou ver se eu procuro um vídeo aí para deixar na descrição o xadrez relâmpago tem uma boa tem um bom vídeo sobre a salada de lascar e aí que acontece eu capturo o peão de e6 ele captura meu bispo e agora eu capturo f7 ele captura o f7 com o rei aí ele pede o rock e fica na mira da minha torre aqui eu faço rock para ele ficar na mira da minha torre eu avanço ele agora ele joga f6 cavalo f6 eu avanço o cavalo desculpe o peão para e5 e agora ele faz a besteira de capturar o meu peão não deve ter feito isso não é e agora eu ponho o rei lá em g8 ficou o correio imprensado eu capturo agora o peão para ficar ainda mais limpo de peão e agora eu ponho as peças dele e agora eu jogo para o cavalo em e3 bispo ele vai para d6 mirando meu rock eu jogo agora o peão em c3 para poder desenvolver aqui a parte da da dama também ele joga agora dama em e7 avanço de peão para d4 c por d4 c por d4 e agora ele joga a torre você vê o que eu ia fazer agora ele jogou a torre ali para tentar fazer uma armadilhazinha aqui bem espertinho olha o que vai acontecer eu joguei cavalo em c3 agora ele jogou o peão e depois que eu jogo o peão em b3 bom ele primeiro joga o peão em h5 eu jogo agora o bispo em b2 e agora ele faz essa gracinha aqui para tentar capturar o meu cavalo acho que foi necessário isso né deveria achar que eu sou bem bobo eu capturo o bispo dele me deu o bispo de graça e eu deixei aqui nele ainda e aí tá bom jogou o rei agora em h7 eu jogo o rei aliás o cavalo em atacando a dama dele em f5 e ele agora tenta fazer mais uma gracinha aqui o conhecido presente de grego é e aí eu até tava conversando com um colega sobre isso que eu gosto de aplicar esse tipo de golpe e agora foi o que recebi mas eu não capturo não eu sei que eu vou tomar um aprendizado se eu capturar se eu entrar nessa nesse sacrifício não capturei ele joga agora a dama em c7 torre vai agora para c1 para tentar o descoberto aqui ele joga o cavalo para botar pressão em g4 e agora eu executo o descoberto colocando o cavalo em e4 aqui também ator aqui atacando o adama dele ele tira a dama da renta e agora eu dou um cheque tá em g5 ele foge e agora até o computador disse aqui que eu podia ter dado um mate que eu deixei escapar é avisou né que eu podia colocar a dama em f7 deixei escapar e depois porque eu achei pode poder capturar meu cavalo mas depois que ele captura o cavalo era só tomar g7 tava bom então tá bom ele eu voltei agora para não perder o cavalo esse cavalo aqui parecendo que é precioso e agora ele arma um mate aqui para mim tá o mate aqui armado eu dou um cheque nele para evitar o mate ele vem agora ele vem agora com rei para h7 mais um cheque aqui com cavalo para botar mais pressão ainda cavalo em g5 cavalo em g5 e agora ele vem com rei para g8 volto com dama para b3 com cheque e agora com cheque mate em f7 tá aí a partida contra um jogador de 2400 tá e tem mais partida aqui né se eu ver aqui eu consigo uma partida aqui contra um de eu joguei aqui o judite das 6 da tarde uma olhadinha essa parte aqui essa parte daqui acho que foi boa vamos dar uma olhadinha nela essa aqui essa aqui foi a melhor vamos dar uma olhadinha aqui a parte da do judite da 6 da tarde organizado pelo igor acho que ele que organiza como é que ficou isso aqui Ele abre com peão de G3 Cavalo F6 E bispo em Bianchetto Eu vou acelerar um pouquinho Para o vídeo não ficar muito longo Procurei deixar o jogo meio posicional Os bispos aqui E agora ele avançou o peão Eu deixei para fazer o rock grande Olha o que aconteceu agora Eu botei o cavalo ali em G4 Ele atacou o cavalo E eu capturo o peão E agora que ele captura de volta Eu capturo com o bispo O peão dele Depois eu venho aqui com a dama E já com a ameaça de mate Olha que maravilha Capturo o cavalo dele Agora ficou muito bom Agora eu fiz uma tática aqui Para pegar a dama dele E agora Um duplo aqui de cavalo Ele captura de bispo Eu dou um cheque Para pegar outro bispo aqui E agora Só trocar a dama Opa Ficou muito bom agora Tá aí Agora ele de distância Do amigo Rolando Brasil Acho que é isso O nome do Do colega Dois mil e trinta De rede Tá então Vamos ficar por aí Minha Duas partidas Muito bacana Que fizemos hoje Um pelo Saren Entre meio dia E outro seis da tarde Um abraço para você Vou deixar o Elon Meter aí Na descrição E o aprônus Também Para vocês treinar Na tática